No meio de uma extensão de escuridão aparentemente interminável, aparecem as rachaduras de uma fissura profunda. Ele cresce com uma velocidade assustadora. A lacuna no meio se alarga com um gemido baixo, e além brilha um universo de inúmeras luzes piscando. Embora a visão se assemelhe a uma galáxia, há algo totalmente sobrenatural nela. O espaço através da abertura parece tão próximo a ponto de ser separado pela mais fina das membranas, mas ao mesmo tempo, como se estivesse a uma eternidade de distância. No exato momento em que o trio percebe uma presença do além, inúmeras mãos repentinamente emergem da fenda cósmica. Uma torrente de mãos inunda a escuridão, engolindo os três que estavam vagando naquele espaço vazio. Ele olha para Cris distraidamente brincando com seu telefone. Sentindo o olhar de Yashiro, Cris o retorna com um olhar. Você pode estar certo. Mesmo assim, quem dá a mínima para quem eles são? Se eles forem úteis, nós os usaremos, e isso é tudo que há para fazer. Nós recebemos este convite, afinal. Um sorriso despreocupado se espalha pelo rosto de Yashiro enquanto ele acena uma carta afixada com um selo lindo. Cris não pode deixar de sorrir em resposta. Simples como sempre. Mesmo assim, você tem razão. Enquanto os dois voltam ao smartphone e ao sanduíche, Chermie solta um suspiro suave sobre sua revista. Sim, eu acho que eles são parecidos, mas esta foto é meio ruim. Isso significa apenas que teremos que ver por nós mesmos no torneio, não é? Chermie puxa a revista de volta, o sorriso nunca deixando seu rosto. He he, você está certo. Mais uma coisa para esperar. Yashiro coloca o que sobrou de seu sanduíche em sua boca e pega seu café gelado. Cris também vai buscar sua bebida, apenas para encontrar nada além de gelo tilintando dentro. Ele se vira e chama a equipe. Com licença. Enquanto mantém o garçom que se aproxima com o canto do olho, Chermie se fixa no artigo da revista, folheando página após página avidamente. Cercado pelo ar suave da tarde e pela música monotona tocando no café, Yashiro boceja, então se inclina e dá a ele. Vários dias depois, os três desfrutam de uma tarde agradável no canto de um café, misturando-se perfeitamente com os outros clientes. Esse espetáculo não pode ter sido uma mera coincidência. Alguém aí deve ter causado isso. Cris estende a mão para pegar seu suco na mesa, os olhos grudados em seu smartphone. Certo. Era muito real para ser um sonho. Não senti como se alguém nos revivesse de propósito, no entanto. Não um membro do clã Orochi, no mínimo. E Yashiro responde com a boca cheia de seu sanduíche enquanto Chermie pega uma revista recém comprada e a espalha sobre a mesa. Cris deixa o canudo cair de seus lábios e coloca o copo de volta na base antes de continuar. O que é isso? Ela vira a revista para encarar seus companheiros e aponta para uma das páginas. Digam, vocês dois, deem uma olhada nisso. Aquelas mãos que vimos. Não se parecem com o que esse garoto tem. O artigo que Chermie indica com entusiasmo é um artigo do torneio King of Fighters. Impresso na página está uma foto do torneio anterior, que mostra um menino controlando mãos grandes e fantasmagóricas. O nome dele é Shan Ei. Não é o melhor atirador, mas ele é um fofo com certeza. Chermie sonhadoramente coloca a mão em sua bochecha, o que faz Cris e Yashiro trocarem olhares antes de olharem para si mesmos. A imagem está mesmo um pouco desfocada, como se tivesse sido tirada à distância. Yashiro franze a testa. Mesa um tapa leve. Isso assusta algumas garotas do ensino médio na mesa vizinha, embora elas logo voltem para sua própria conversa. Certo, então sobre essa nova música. Com essas palavras, Chermie fecha sua revista e Cris coloca seu telefone sobre a mesa. Oh, isso mesmo. Desculpe, saímos um pouco do caminho. Mal posso esperar pelo nosso show de avivamento. É melhor prepararmos algo divertido. O trio então volta à sua rotina normal. Nenhuma única pessoa dá à sua conversa um segundo pensamento, nem as garotas tagarelas do ensino médio ao lado delas, não o funcionário de escritório lendo um jornal do outro lado, e nem mesmo o pessoal que faz as rondas sonolentas no café. Na verdade, nenhum deles jamais poderia imaginar que este grupo excêntrico de amigos pertence ao próprio clã Orochi que deseja a extinção da raça humana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho